Foi uma ligação na central de operações no 4º Batalhão, no telefone 90, uma testemunha informando que no bairro Jardim Clodoaldo, na rua Delmiro João da Silva, havia um suspeito que possivelmente estaria praticando um furto. A guardição rapidamente chegou ao local e lá se deparou com a violação do local e conseguiu recuperar esta bicicleta e também esta botija de gás. As informações é de que um conhecido já da polícia estaria praticando este furto durante a noite em uma residência ali na rua Delmiro e quando chegaram ao local os policiais não encontraram já ali no local do fato o suspeito. Mas, diante das informações repassadas pela testemunha que foi qualificada no boletim de ocorrência registrada na primeira delegacia de polícia, de que o indivíduo estaria levando uma botija de gás. Em diligência, os policiais tiveram êxito e conseguiram localizar o indivíduo com o produto do furto que trata-se aqui, estava já enrolado aqui neste lençol, uma botija de gás de cor amarelada. Está aqui, olha, a botija. E junto com ele, ele foi então encaminhado aqui para a delegacia de polícia, suspeito de ter praticado o furto desta botija de gás e também esta bicicleta que possivelmente é do suspeito. Isso porque ele estava levando a botija de gás quando foi surpreendido. Logo pela manhã, a pessoa veio na delegacia informar de que havia uma bicicleta na casa dela e que essa bicicleta não pertencia à dona da casa e que possivelmente teria sido usada pelo infrator do ilícito, do furto que aconteceu ali no bairro Jardim Clodoaldo. Diante então das evidências, os objetos foram encaminhados aqui para a delegacia de polícia, onde foram registradas a ocorrência de furto que ocorreu no bairro Jardim Clodoaldo.